Fala galera, hoje a gente tá mais no vídeo, o vídeo de hoje a gente tá jogando um jogo de teia, mas só que um homem com muitos poderes, é só com esse poder aqui galera, mas então já deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, vamos primeiro grudar esse instinto nesse, nesse, vem esse, e acabou, chefão! sabia, pronto, ele com esse, esse com esse, e esse, a caixa com a gruda, lata de lixo, já aproveita, ó, pegou e pegou, viu? já passamos do chefão, perdeu, agora vamos aqui comprar alguma coisa, olha essas luvas que legal, ai não, tem várias legais, 200 a gente tem, vamos bloquear, então já deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, e a gente bloqueou essa luva, então bora começar! ó, ó, luva mais diferente, ó, é de outra cor, opa, ó, aqui, vem com esses dois, tchau! gente, olha o tamanho dessa caixa, e agora vamos grudar ele com ela, essa, e agora você, com a serra, a serra, com aqui, serra, um pra você, pronto, agora vamos pegar, um instinto com ele, opa, voou! tchau! tchau! tchau pra vocês dois! e aí, vai levantar não? tchau! então tchau! hahaha! acabamos com ele, e já ganhamos 120, ficamos com 240, bora fazer mais alguma coisa, hum, esmagador, pronto, esmagou! o seu amigo, parece que desmaiou, tchau! ah! tchau! e se você tá gostando desse vídeo, clique de gostei e se inscreva no canal! tchau! se divirta, trem, ó, serra com avião, isso! Serra Serra Tive uma ideia Ele Coloca aqui E chitou E chac Acabou Olha ali Galera Pegou aqui Olha essas conversas Um e dois Tchau Toma Agora galera Já ganhou um cento e cinquenta Vamos pegar Isso Tchau E tchau Caixa Com o tchau Olha aqui Vamos pegar E chitou com o seu amigo E serra Com você E você Calma Vamos lá Vamos lá Vai ficar aí E aqui Venha Venha Pode vir E você Vai vir aqui Vai Você Aqui Tchau Se divirta E já ganhou cento e trinta E se você Tá gostando desse vídeo Clique de gostei Se inscreva no canal Se inscreva no canal Ó luva Legal Seiscentos Bora gastar Só ficamos com vinte Ó da hora Vamos usar primeiro essa Essa luva Vamos ver a cor da teia Ó isso Você Quer se divertir Então tchau Ó Pega com pega Tchau Vai lá voar Seja um bom voo E Pá Tchau E tchau E pá Toma Destruído Agora Serra Com serra E Ó Ó Tchau Eu acho que tem um amigo teu Te esperando Tchau Isso Com isso E Muito legal Agora Robôs Vocês vão se lascar Opa Tchau Voa com teu amigo E Quer uma coisinha Tchau Vai lá Já pensou a gente grudar no helicóptero Vamos fazer essa coisa Essa ideia E se você tá gostando desse vídeo Clique de gostei E se inscreva no canal Pode ser qualquer dia Aí vocês vão um dia me ver Oh Meu Deus Não 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 Agora Eu vou te soltar Serra O instintor O instintor Com você E você Com ele Ele Com vocês Tchau Veja um grande voo Isso Pronto Vocês estão Amigos Ó Ó Pegou Acabou Uou Isso É muito legal essa luba Agora vamos pra próxima Depois Opa Girou Toma 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 Tomou na cara Acabou Ó E E E Isso Tá vendo galera Um trem Com Pronto E Vamos lá Ó Tá vendo Tchau Vai lá com seu amigo Ó Tá vendo aqui Colocou Colocou aqui E aí Você voa Tá vendo aqui ó Colocou E coloca No teu amigo Tchau Acabei Ó Tá vendo Isso E você Ó Você Com ele Isso Uh Agora galera Vamos colocar E você Em você Você No helicóptero Não Ele Ó Vamos Com velocidade Isso 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 Tchau Levou Teu amigo Tchau Agora Vamos Trocar E se você Tá gostando Desse vídeo Clique de gostei Se inscreva No canal Luva Legal Opa Isso Vocês Juntos E Tchau Toma Agora Galera Vamos pegar O institor Vamos pegar O institor E Colocar De vocês Inteiros Seus Babaquinhas Agora Vamos colocar Pé Com pé Ó Braço Com braço Pé Com pé Isso E amarrou Pronto Acabou Chefão Pé Com pé Mais pé Com braço 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 Galera Galera Aqui ó Braço Cabeça Com Isso Seu braço Lixeira Opa Toma Vai levantar Não Acabou 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 Com você Já ganhamos 160 Estou com 600 Vamos comprar Aqui Não É Outro Ai Olha Aproveitadores Vamos comprar Vamos comprar Aqui Isso Pronto Acabou Viu Galera Muito fácil Pegou Aqui ó Com cabeça E aí Pegou Estitou De 100 Estitou E Tchau Foi Então galera Espero que vocês Gostaram Do vídeo Deixa Se inscreva No canal Ativa o sininho Falou Fui Tchau Tchau